Oi gente bonita do nosso canal, o gente bonita que não é do nosso canal, se você não é inscrito no nosso canal, corre aqui, já se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações Bom pessoal, o vídeo de hoje eu tô indo até lá na minha mãe, acabei de chegar da rua ainda há pouco já tomei um banho, eu troquei de roupa porque eu não gosto de ficar com roupa que vai na rua, com poeira de rua dentro de casa, não gosto, uma coisa que eu não suporto é chegar dentro de casa, já ir sentando no sofá ou sentando na cama, que passa bactéria toda pra dentro de casa, então eu prefiro sempre tomar meu banhozinho trocar roupa, deixar aquela roupa de lado ali pra lavar, né? E tô indo lá na minha mãe agora a minha bateria já tá lá em cima, que eu levei pra fazer umas coisas aí esses dias deixei lá na minha mãe, então pessoal, aproveitar, minha mãe tem forno elétrico, vou utilizar o forno elétrico dela é bom que economiza o gás, tô no mercado ainda há pouco meu pai bom, o Davi fez um ano, dia 31, fui lá na minha mãe pra ver a mãe cadê minha mãe? vai, vem! mãe, cadê a minha mãe? então pessoal, pausei o vídeo aí, né? que eu já sentei que já liguei o ventilador aqui da minha mãe não mãe, tá bem abafado, já chamei minha mãe pra cá então pessoal, o Davi fez aniversário dia 31 de dezembro hoje é sexta-feira, é quando? de fevereiro? dia 7 hoje é dia 7 de fevereiro não tive a condição de fazer um bolo pra ele, né mãe? então meu pai deu o bolo pra ele, só que meu pai deu os preparativos pra fazer o bolo pra ele só que a gente, dia 31, eu não estava aqui em casa, né mãe? aqui é a casa da minha mãe, eu não estava em casa, lá embaixo e aí eu falei pro meu pai, então deixa pra eu poder fazer quando a gente estiver em casa né? e aí a gente veio pra cá, né mãe? a gente veio pra casa mas aí com tanta correria a gente nem conseguiu fazer e aí a gente vai rolando, vai rolando tantas coisas que a hora que a gente vê já passou um mês passa rápido, né mãe? então, aí eu vim lá da rua agora pro meu pai que eu comprei mais algumas coisinhas, né? que meu pai comprou os preparativos pro bolinho de Davi pra gente comemorar o moninho dele né mãe? vai ser pouca coisa porque é só pra gente mesmo é pra não passar em branco, né? só pra não passar em branco pra não fazer uma foto, né? porque eu quero guardar foto de lembrança então eu vou fazer um bolinho e aí eu comprei um negocinho também pra fazer um docinho né mãe? comprei uma bolinha mas bola, bola de encher, né? e eu vou mostrar pra vocês aí eu quanto for preparando hoje é sexta-feira a gente vai fazer amanhã né? bolinha pra amanhã pro sábado a gente vai tá orando agradecendo a Deus pela vida do Davi primeiro ano que Deus concedeu a ele e vou mostrar pra vocês aí os preparativos, tá? eu vou tá preparando as coisas hoje mas eu vou terminar só esse vídeo só amanhã depois que eu vou cantar parabéns é, cantar parabéns que aí eu mostro pra vocês gente tô muito agradecida a Deus pela vida dos meus filhos e agradeço ao meu pai também que deu os preparativos do bolo dele então pessoal vamos lá que eu vou começar a preparar o bolinho tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 t e você gostou aí ó se você gostou com esse vídeo já deixe seu like mas você não é inscrito no nosso canal corre se inscreva no canal de ative o sininho não esquece de ativar o sininho bom gente tchau até o próximo vídeo o 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